1, 2, 3, 1, 2, 3 E se o senhor me for rouvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou que temperou o meu amor Que semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei E se o senhor me for rouvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou que temperou o meu amor Que semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Vou rezar pra quando eu voltar a rever Todas as brincadeiras do passado Cordeja meu cerrado Em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar Com você Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar E se o senhor me for rouvado E se o senhor me for rouvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou que temperou o meu amor Que semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Vou rezar pra quando eu voltar a rever Todas as brincadeiras do passado Cordeja meu cerrado Em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar Com você Serei feliz de novo Diz aí Meu povo deixou chorar Com você Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar Com você Serei feliz de novo Aí Meu povo deixou chorar Meu povo deixou chorar